Gente, quando eu falo de intercorrência, tem uma frase que eu uso e eu gosto demais dela, ela não é minha, mas quando eu escutei, eu falei, puxa, como isso tem a ver com o nosso ambiente de trabalho? Menos sempre é mais. Na verdade, a frase era menos é mais. Eu coloquei aqui agora, menos sempre é mais. Por que eu falo que menos sempre é mais? O menos antes do procedimento, antes de acontecer intercorrência, é fantástico. Por quê? Se faltar alguma coisa, depois, na nossa próxima sessão, na próxima avaliação, eu acrescento, porque cada organismo, ele se comporta de uma forma. Cada organismo se comporta de uma forma. Então, muitas vezes, o que é muito para um é pouco para o outro. E eu tenho que te dizer, como farmacêutico, que nem sempre a dose mais alta é a mais efetiva para promover a resposta no seu cliente. Muitos problemas que a gente tem na estética, ele está relacionado com isso. A pessoa vê um resultado de um determinado produto e aí, para acelerar, porque na estética também tem isso, né? As pessoas não querem fazer um tratamento, as pessoas querem uma mágica. Então, para acelerar a resposta do cliente, para mostrar para a concorrência que você é bom pra caramba, você vai lá e dobra a dose. Quando você dobra a dose, o que acontece? Você tem a intercorrência. E aí, como resolver? E também, menos é sempre mais depois que acontece a intercorrência. É uma loucura, né? É assim, com uma certa frequência, eu recebo dos meus colegas, alunos, clientes, né? Eu recebo a informação assim, professor, eu estou com tal intercorrência, o que eu faço? Faço um ultrassom, faço uma radiofrequência, faço uma massagem. O que eu faço, professor? É isso que eu vou falar para vocês agora. Continua menos, sendo mais. Muitas vezes você vê uma situação de lesão, de complicação. E o que a pessoa faz? Ela provoca ainda mais, ela provoca ainda mais o problema. Ah, Nilson, como que provoca? Eu tenho uma lesão ali, eu vou ainda ficar mexendo naquela lesão? Então, muitas vezes a gente vai com a intenção, né? A famosa boa intenção. Vai com a boa intenção de aumentar, de acelerar o processo de recuperação do organismo e a gente agride mais. Não, 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 não Obrigado.